Oi gente, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha Equeveria Adorn. Essa Equeveria eu confundi ela muito com a Equeveria Pulidones no comecinho, mas só depois de um tempo que eu identifiquei ela como Equeveria Adorn. Eu comprei ela num vasinho 9, ela tinha duas cabeças e várias nudinhas, e eu acabei separando as duas cabeças, me arrependi depois porque não deu muito certo. Com as nudinhas eu dei pras minhas amigas, e com o passar do tempo ela foi ficando meio feia, era na época que eu usava areia no substrato, já parei também porque deu nematóide nela, e eu demorei muitos meses pra ver que era nematóide porque a roseta dela começou a ficar bem pequenininha no centro, e ela não crescia mais direito, aí eu desenterrei e vi que o problema tava nas raízes, que foi quando eu decidi decapitar, no começo agora de 2020. Essa é uma suculenta de fácil cultivo, gente, ela cresce super rápido. Nunca tive nenhum problema com coxonilha com ela, só o único problema que eu tive foi de nematóides, mas é porque usava uma areia que não era limpa, uma areia que não era esterilizada, mas eu já parei de usar areia e depois disso tá tudo certo. Como vocês podem ver, ela já tá bem diferente do começo do ano. Eu uso um substrato bem drenável, substrato de suculentas bem drenável, rego ela só quando o substrato tá seco, e ela não toma chuva. Ela fica num local coberto, pega sol o dia todo, mas ela não toma chuva. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.